Só os melhores fornecedores, Feiras de Pernambuco, com Betânia Lima Oi, oi meus amores, tudo de boa gente, espero muito que sim, que sejam todos muito bem, né, olham só gente, eu vim aqui apresentar pra vocês, né, trazer as novidades da Adriele Kids, já mostrei outras vezes ela aqui no canal, e com certeza eu vim aqui trazer as novidades, eles estão gente, com essas lindas bermuda masculina, tem as no juvenil, né, as no juvenil vestem de 8 a 12 anos, que fica de 14 reais, e também tem a infantil, que veste de 2 a 6 anos, que fica de 10 reais, eles trabalham também com o feminino, hein, olham só, shorts infantil feminino, PMG, fica de 10, e o juvenil feminino, que veste de 8, 10 e 12 anos, fica de apenas 13 reais, então gente, tá ótimo, vocês que estão querendo iniciar, estão procurando shorts, bermuda, tanto no infantil, quanto no juvenil, jeans, no tecido jeans, compressinho direto de fábrica, e encontrou aqui com a Adriele Kids, certo, a Adriele trabalhou com muitas variedades, ele trabalhou com mais mercadoria, vocês entrando em contato pelo zapo 819-9168-7643-819-81860257, ele vai mostrar tudo que ele tem disponível, certo, ele vai mostrar todo o catálogo, ele tem essas mercadorias que eu mostrei aqui no vídeo, e também tem outras mercadorias também, que ele trabalha no infantil, tá certo, então corre já, dá um print no cartãozinho, entra em contato, faça suas compras, tá certo, ele envia pra todo, todo o Brasil, através, então é isso aí gente, entra em contato com ele, dá um print, ele entrega pra todo o Brasil, através de excursões e transportadoras que estejam em Toritama e Santa Cruz, a partir de 30 peças, tá certo, eu sempre mostrei lá aqui no canal, pode comprar, que chega tudo certinho.